Salve amantes do churrasco! Hoje no Sábado do Anabrasa vamos falar sobre um novo equipamento da Anabrasa. Nosso Smoker Hellcat 60. Bem-vindo ao Sábado do Anabrasa! E é isso aí gente boa! Esse é o nosso Hellcat 60, lançamento 2021 da Anabrasa Equipamentos. Um equipamento que é a porta de entrada aí, pra quem é amante do American Barbecue. Pra quem tá começando a ingressar, quer iniciar nesse tipo de churrasco de informação. Bom, um equipamento compacto, pequeno, fácil de levar pra qualquer lugar, fácil de transportar. Ele vai atender aí em torno de 10 a 15 quilos de proteína pra gente estar defumando. Enfim, equipamento ideal aí pra porta de entrada aí, pra quem quiser ingressar nesse tipo de churrasco. Vamos falar um pouquinho sobre as características do Hellcat 60. Então o Hellcat ele segue naqueles pits tradicionais, né? Os smokers tradicionais. Onde a gente tem o Firebox, tá? Ele é separado aqui da nossa caixa de defumação. E uma das características que a gente tem em todo o nosso pit é que ele é sergi e híbrido. A gente vai começar a trabalhar, consegue trabalhar tanto no modo Reverse Flow, quanto no modo Offset. Pra isso, apenas a gente vai fazer a inversão aqui do lado. Já tem a apuração aqui do modo Offset e a gente coloca a placa de detectora embaixo. Outra característica do equipamento, por ele ser residencial, a gente colocou uma roda pra facilitar a movimentação, né? Jogar pra lá e pra cá na hora de fazer o churrasco. Acompanha ainda aqui uma pazinha de apoio pra gente conseguir colocar a lenha. Como a caixa nossa de fogo é pequenininha, então pra facilitar isso aí, a gente acabou colocando aí uma pazinha, né? Pra facilitar o abatecimento de carvão no nosso esmoque. Nosso Hellcat 60, ele é produzido todo em chapa aço de carbono 3mm. A câmera de defumação, a gente tem uma tinta eletrostática. E na parte da Firebox, a gente colocou uma tinta alta temperatura. Por ser uma área onde a gente tem uma intensidade maior de calor, né? E tendo uma agressão maior aí na parte da pintura aí do nosso esmoque. Vamos falar um pouquinho do nosso Firebox? Firebox, então, pintura alta temperatura. Ela tem o nosso controle de fluxo de ar aqui na lateral. Semelhante aos nossos outros esmoques, que a gente controla, faz o controle de entrada de ar. Embaixo, a gente tem uma caixa coletora de silvers. Internamente aqui, a gente tem aqui uma chapa. Chapa perfurada aí, pra garantir que o fluxo de fumaça dentro da nossa caixa, ele seja de forma perfeita. Vamos agora aqui pra parte de câmera de defumação, né? Como eu já falei, pintura eletrostática. Internamente, a gente tem dois níveis de grelha, tá? Grelha feita com tela expandida. Então, os dois facilmente aqui removíveis. Eles têm o mesmo tamanho, uma das facilidades que a gente tem nesse modelo de pintura é tu poder fazer a inversão da grelha aqui de forma bem fácil. Na hora que precisar fazer a movimentação da proteína, trocar de níveis de altura aí. Isso facilita muito nesse tipo de esmoque. E por fim, então, nossa chaminé aqui, com controle de fluxo de abertura e fechamento de fluxo de fumaça, né? E ainda temos aqui a nossa gradinha de apoio aí, naquele suporte na hora de fazer a nossa assada. É isso aí, rapaziada. Esse é o nosso Hellcat 60, lançamento 2021 da Nabrasa. E tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado na Brasa.